Eu vim com a segunda parte do vídeo da montagem da árvore Eu comecei a falar com vocês que a gente ia trabalhar com a cola quente Essa garrafa que eu comecei a fazer essa árvore, ela tem um plástico muito mole E a cola quente começou, olha, a deformar a garrafa Eu trabalhei com uma outra garrafa que a cola quente não danificou Então eu vou tirar a cola quente e vou trabalhar com a Tecbond Que é a cola para plástico O que eu fiz? Eu já uni, como falei para vocês, que eu ia começar unindo Olha, eu comecei seis aqui embaixo, cinco, quatro, três Eu vou unir as duas fileiras últimas e vocês vão prestar atenção com a cola A Tecbond, ela é só um pouquinho Como vocês vão fazer aqui, olha O que eu falei, tem que estar centralizado aqui para cima Eu vou vir aqui, olha, eu vou dar uma mão, um pouquinho de cola aqui Bem pouquinho, outro aqui E vou juntar aqui, olha, as duas partes, ó Juntei Eu venho fazendo assim, desse lado de baixo Eu aperto, seguro um pouco Se o dia está quente, ela é mais fácil de colar, olha Venho aqui, ó Vou juntar aqui, vou pôr um pouco de cola aqui Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó Um pouquinho de cola Um pouquinho aqui Vou pôr aqui Aqui E um pouquinho aqui Ó Aí eu venho e colo Se cair muita cola, ela escorre muito Ela está escorrendo Aqui caiu cola demais É por causa da posição que eu estou aqui Eu aperto Olha, colou Se tiver com dificuldade para colar, dá uma lixadinha e cola Vou colar a parte de cima Olha A mesma coisa Deixa eu tirar essa pontinha aqui Ó, cuidado com essa cola, viu gente Ó Eu vou vir Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui Deixa eu medir aqui Um pouquinho aqui E colo Ó Seguro Colei Eu venho assim, desse lado de baixo Finalizo aqui em cima Segurar mais um pouquinho Então, como eu falei São vinte e cinco Eu comecei com seis Fui subindo Quatro Seis Cinco Quatro Três Dois Um Terminei aqui em cima Aqui embaixo Eu vou virar para vocês Para ficar melhor assim, né Juliana? Olha Eu vou trabalhar para baixo O que que eu fiz? Vocês lembram que lá no começo Eu falei para vocês que eu ia precisar Eu vou, aliás, eu vou virar ela diferente Eu vou virar ela para cá Que vai ficar melhor Olha Eu falei que eu precisava de uma garrafa maior Nós cortamos em duas Olha o prazo Mole demais Olha Mas, bom, deu para trabalhar Essa daqui Eu vou querer fazer igual essa Que eu coloquei o pisca Para ela ficar Bem fixa Não ter problema para cair depois Que é uma árvore de canto Eu fiz aqui dentro, olha Uns furos E fui com um araminho E prendi, olha Ela está presa aqui, olha Certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pôr a outra parte Eu vou encaixar a outra parte Aqui É ruim trabalhar de cabeça para baixo Pode virar que eu Espera aí Agora vai, olha Aí eu venho aqui Eu fixei O que que eu vou fazer agora? Vocês viram, eu fixei Eu vou virar novamente para o meu lado Aqui, olha Vou trabalhar de assim Eu vou vir aqui e completar Aqui embaixo Olha, eu vou fazer isso Vou lá com a cola Está vendo? Os dois lados aqui Põe um pouquinho de cola aqui Um pouquinho aqui E vou unir As duas aqui Unir Certo? Vou vir com essa Olha Vai entrar aqui Põe um pouquinho de cola Aqui Olha Vai entrar aqui Vou vir um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Ela escorre um pouco mesmo É, olha Vou apertar Olha Aperto Tem que ser pouquinha para ela não escorrer Vou vir para o lado de cá Olha Aqui O importante é que vocês pegaram A base De como que faz Vou subir aqui Porque a garrafa está fixa lá Essa aqui Eu não consegui Eu não consegui 26 garrafas Tudo do mesmo refrigerante Então elas dão uma diferençazinha Olha Vou vir aqui Tomar cuidado com essa cola Que ela queima Viu gente Muito na mão Aqui Aqui E uno Com essa Olha Ó Segura um pouco Ó Certo Aqui ó Eu vou colocar Um pouquinho de cola Ó Coloco um pouquinho de cola aqui Ó Prendo Pela coloração Que vocês estão vendo aqui Das garrafas Ela Ela A minha gata está aqui debaixo da mesa Está balançando a mesa Pela coloração das garrafas Dá para vocês notarem Que são refrigerantes diferentes Porque está muito difícil achar Da mesma marca de refrigerante O importante Aqui Eu grudei Eu poderia ser só colada Com essa garrafa Mas como eu vou usar Para pôr o pisca Ela vai ficar bem mais fixa Olha Eu coloquei Eu grudei Agora eu vou preparar o gesso Para a gente colocar No vaso E eu preparei já o gesso Olha Coloquei aqui É só um pouco Só para fixar a garrafa Esse aqui é um galão de água De 5 litros Passei o primer A tinta vermelha Eu venho aqui Olha Eu levanto a árvore Seguro a árvore aqui Ó E vou Com a garrafa E aperto um pouquinho Lá no gesso Só para fixar Essa daqui Ficou um pouco mais alta Porque Para onde eu vou expor Essa árvore É um centro de idoso E eles quiseram Que eu fizesse o vasinho Bem maior Aqui está a nossa árvore Aqui eu fiz Como se fosse A barriguinha do papai noel Então eu fiz Como ela foi maior Eu fiz maior aqui Olha Veja Aqui onde eu falei Para pôr Para fixar melhor Quando colocar aqui Como eu vou pôr as luzinhas A hora que eu passar por aqui Não vai aparecer Eu posso também prender Com o fio de nylon 050 Aqui em volta Eu posso encher Bolinha O que eu quiser Então A gente passou Da cola quente Para A cola Tecbond Que é a que eu sempre uso E Essa outra aqui Está com as luzinhas Eu fiz só vermelha Essa daqui Nessa aqui Eu quis fazer coloridinha Para vocês verem Certo Então eu espero Que eu tenha Ajudado Quem Ó Essa daqui Eu passei Uma mão de verniz Por isso Ficou com essa Meio Brilhoso Se alguém tiver Alguma dúvida Me Me escreva Que eu respondo Ou eu Ou a Juliana Agradeço Atenção Quem puder Curtir Curtir Quem puder Compartilhar Eu agradeço Vamos incentivar A gente A reutilização Dessas garrafas Porque aqui Olha Foram 27 garrafas Que eu usei Já são 27 garrafas Fora Do lixo Certo? Então Eu espero que vocês Tenham gostado Desculpe Alguma coisa Mas eu faço O vídeo Assim Descobrindo Algumas coisas Junto com vocês Fiquem com Deus E até a próxima Dessas garrafas Obrigado.